O coração do homem tem que ter amor Pois Jesus é a alegria da humanidade O coração do homem tem que ter amor Pois é templo e morada do meu Salvador O coração do homem tem que ter felicidade Pois Jesus é a alegria da humanidade Tem que ter amor Tem que ter amor Pois é, povo lindo Segunda-feira, dia 17 de junho de 2024 Bom dia, Deus abençoe a sua vida Bom dia, bom dia, bom dia Povo de Deus Povo de Deus, Deus abençoe vocês poderosamente Que o Senhor abençoe a sua semana A semana começando hoje Deus lhe deu uma semana muito, mas muito abençoada Em nome de Jesus Realizando todos os seus sonhos Concedendo a você tudo aquilo que você deseja Bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor Pode ser, meu irmão Bom dia, bom dia, bom dia, meu amor Bom dia, família Pão da Vida Tem que ter amor Se tem amor, tem Jesus Então uma semana abençoada E pra essa semana ser abençoada Você tem que colocar amor no seu coração Porque se tiver amor, tem Jesus Que Deus abençoe esse dia Que Ele venha nos fazer presente O dia todo, o início já, né? Que a palavra de Deus diz que a gente dorme e acorda Porque Ele nos sustenta A Ele, a nossa força, a nossa certeza De caminhar e chegar à Nova Jerusalém Bom dia, cheio do amor de Deus Eu quero mostrar pra vocês aqui a Ovelhinha Jossanete Essa ovelhinha aqui, irmãos Foi a irmã Kátia Que mandou da Itália A irmã Kátia Olha Como ela é bonitinha Ela tem os pezinhos dela Ela tem um imãzinho Quando você cola um Ela cola É pra você colocar em qualquer lugar Tá vendo? Linda, né? Essa ovelhinha É aquela neguinha O que você acha? Parece uma pastora Jossanete É, sou eu Obrigado, Kátia Deus abençoe sua vida Aí botar ela aqui Ficar aqui no microfone Mas eu aqui, ó Pronto É grudinho, grudinho A ovelhinha Tem que ter amor Tem que ter Tem que ter amor Tem que ter amor, viu pastor? É sim Queridos Sem amor, sem diga lugar nenhum Nós vamos falar hoje Sobre uma qualidade Que Deus ama muito Em todos nós Essa qualidade é Honestidade Deus ama Aos seus filhos e filhas Que são honestos É muito importante A gente falar sobre Isso Honestidade é falar a verdade Viver de maneira íntegra Deus se agrada da honestidade Porque ele é o Deus da verdade E odeia mentira E Deus abençoa muito quem é honesto O crente deve se esforçar Para ser honesto Abandonando a mentira O roubo O engano A hipocrisia Quem é honesto Dá bom testemunho A pessoa honesta Ganha confiança De outras pessoas E representa bem Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Veja o que está escrito Na primeira carta de Pedro No capítulo 3 No versículo 2 Observando a conduta Honesta e respeitosa De vocês Está vendo Pedro estava dizendo Observando Quer dizer Prestando atenção Olhando Para a conduta Honesta e respeitosa De vocês O crente Ele tem sobre a sua vida Uma nuvem de testemunhos Para onde ele vai amor Está todo mundo olhando Verdade Olha o salmista No salmo 112 No versículo 5 O que é que diz Feliz é o homem Que empresta Com generosidade E que com honestidade Conduz os seus negócios Pronto Existe por exemplo Muitas pessoas Que se aproveitam De alguém Que está passando necessidade De alguém Que está passando Por uma dificuldade financeira E eles querem Prestar o dinheiro Com juros altíssimo Na opinião deles Estão tendo vantagens Mas não tem Isso chama-se usura E é um pecado Diante de Deus Sem falar de outras maneiras A pessoa deixa de ser generosa Deixa de ajudar Para se aproveitar Daqueles que estão Realmente precisando de ajuda Aleluia Vejam o que diz O livro de provérbios 16 Versículo 13 O rei se agrada Dos lábios honestos E dá valor ao homem Que fala a verdade Está vendo A palavra que estava Referindo-se aos reis De antigamente As autoridades Hoje é toda autoridade Ama A quem fala a verdade A quem é honesto E dá valor a essa pessoa A própria palavra de Deus Diz A lei só é ruim Para quem não obedece Mas para quem obedece É uma maravilha Salmo 15 Versículos de 1 a 3 Está vendo a palavra dizendo aqui Quem é que vai habitar No teu santuário Está dizendo Quem é que vai para Nova Jerusalém Morar com Jesus Cristo A palavra vai dizer Aquele que fala a verdade Que não usa a língua Para difamar Que nenhum mal faz ao seu semelhante E não lança calúnia Sobre o seu próximo Para você ver Como Deus detesta Quem levanta falso Quem mente Quem levanta calúnia A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Deus detesta Os que plantam Contenda entre irmãos Verdade Deus abomina e detesta Dentre as coisas Que ele mais odeia 1 Coríntios 13 e 6 O amor não se alegra Com a injustiça Mas se alegra Com a verdade Está vendo O amor não se alegra Quando vê uma injustiça Mas se alegra Com a verdade Veja Romanos 12 e 17 Não retribua ninguém Mal por mal Procure fazer O que é correto Aos olhos de todos Aleluia José veja irmãos Que a Bíblia Sagrada Ela é um código de conduta É Deus ensinando ao homem Como proceder Como viver Como fazer É a palavra de Deus Nos dando a direção A seguir 2 Coríntios 8 Versículo 21 Pois estamos tendo cuidado De fazer o que é correto Não apenas aos olhos Do Senhor Mas também aos olhos Dos homens Você está vendo Que a palavra diz Que nós estamos Procurando agirmos Corretamente Diante dos homens E principalmente De Deus Ou seja Não fazer por onde As pessoas Não acreditarem em Deus E julgar as pessoas Aquele crente Ela é crente Né Aquele faz isso Faz aquilo outro Olha o provérbio 19 e 1 Melhor é o pobre Que vive com integridade Do que o tolo Que fala perversamente Está vendo Em outras palavras Ele está dizendo É melhor ser o pobre Mas vive com honestidade Do que ser o rico Que age levianamente Que faz as coisas erradas E acha que está certo Por quê? Porque esse rico Vai pagar o preço Ou não está fazendo O que agrada a Deus Veja aqui Provérbios 12, 19 Os lábios que dizem a verdade Permanecem para sempre Mas a língua mentirosa Dura apenas um instante Nós no mundo A gente tem um adagio popular Muito antigo Do tempo Dos nossos bisavós Que dizia assim A mentira tem perna curta Perna até E essa palavra aqui É praticamente isso Os lábios que dizem a verdade Permanecem para sempre Porque a verdade Permanece para sempre Mas a língua mentirosa Dura apenas um instante A mentira só dura Enquanto a verdade não chega Quando a verdade chega Acaba com a mentira Olha Colossenses 3, 9 Não minta uns aos outros Visto que vocês já Se despiram do velho homem Com as suas práticas Está dizendo assim Não seja como antigamente Você já deixou de ser o que era Você agora é nova criatura Então abandone as coisas do passado Viva o presente com Deus Vamos ver o que está escrito Em Efésios 4, 25 Portanto cada um de vocês Devam abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros De um mesmo corpo Qual é esse corpo? O corpo de Cristo A igreja Efésios 4, 28 O que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo de útil Com as mãos Para que tenha o que repartir Com quem estiver em necessidades Quem roubava Não roube mais Antes trabalhe Para ter nas suas mãos O que repartir Com quem precisa Olha o Êxodo 20 Versículo 16 Não darás falso testemunho Contra o teu próximo Está vendo aí? Aleluia O que é o falso testemunho? É o caluniador É o mentiroso Ele tem a intenção De perseguir alguém De ferir alguém Mas aquela pessoa Não tem defeitos Pelo menos grandes defeitos Ele vai inventar mentira E vai pagar um preço alto Porque Deus cobra caro De quem age assim É sim Hebreus 3,18 Orem por nós Estamos certo De que temos consciência limpa E desejamos viver De maneira honrosa Em tudo Era Paulo escrevendo Dizendo assim Ore por nós A gente tem a consciência limpa E vive de maneira limpa Aleluia Nós somos perseguidos por isso Então ore por nós Veja 1 Pedro 2,12 Vivam entre os pagões De maneira exemplar Para que mesmo que eles Acusem de praticar o mal Observem as boas obras Que vocês praticam E glorificam A Deus no dia Da intervenção dele Está dizendo assim Viva no meio do mundo De maneira honesta Digna Representando bem O Senhor Jesus Cristo Para que aqueles Que não tem Jesus Vejam em vocês Aleluia O Deus Que vocês obedecem Veja aí 2 Reis Capítulo 12 Versículo 15 Não se exigia Prestação de contas Dos que pagavam Os trabalhadores Pois agiam Com honestidade Você vê que a palavra de Deus Está dizendo assim Não precisava nem prestar conta Porque eles eram honestos Eram honestos De maneira que não precisava Ouvindo Está tudo certo Aleluia Essa pessoa aí Não precisa nem se prestar conta Não Porque essa pessoa aí Não rouba não Não mente É uma pessoa séria O que ela fizer Está feito Provérbios 21 8 O caminho do culpado É tortuoso Mas a conduta do inocente É reta É o culpado É tortuoso Aleluia A palavra de Deus Irmãos É uma palavra Que ela nos direciona No caminho certo A ser seguido Deus sempre vai estar Nos orientando A vivermos de maneira Digna Honesta Procurando sempre Agradar o Senhor Nosso Deus Fazendo com que Deus esteja Ao nosso lado Nos abençoando E nos guardando De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade E nós vamos orar agora E nesta oração O nosso pedido É para que o Senhor Nos mantenha Na sua presença Vamos orar Pedindo a Deus A direção do Espírito Santo Vamos orar Dizendo Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Ah Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Deus Que o Senhor Olhe para nós Com olhada E misericórdia E nos conceda Deus A alegria De viver De viver Na tua presença Perdoe as nossas falhas Nossa pequenez Às vezes Deus Que tropeçamos Nós queremos pedir Que o Senhor Haja com misericórdia Abrindo os olhos Abrindo os olhos De cada um de nós Para nos mostrar Os caminhos A serem seguidos Pai Desperta no coração De cada um de nós O mesmo desejo De Jesus Cristo De fazer a vontade Do seu Pai Deus não nos abandone Não nos deixe Sofrer Senhor Seja conosco Papaizinho Abençoa todos Pai Que este dia Seja um dia Cheio da tua presença Que todos Que estão Orando conosco Agora Possam ser Abençoados Em suas vidas Senhor Que possam Ser cheios Da tua glória Que sintam Prazer E alegria Em viver Na tua presença É isso Meu Pai Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Abençoa Meu Pai Poderosamente A vida De cada um Dos teus Filhos e filhas Abrindo portas Para os que estão Desempregados Abençoando Os que estão Senhor Sem rumo Dando Senhor A mãe De família O pai De família Que tem Os filhos Nas drogas O direito De viver Na tua presença Pai Eu te peço Em nome De Jesus Que o Senhor Possa Abençoar Poderosamente A mãe De família Que está Preocupada A mãe De família Deus Que tem Buscado No Senhor A solução Dos problemas Da sua família Deus Quantas mães Têm Seus Filhos Prisioneiros E choram Senhor Sabendo que Seus filhos Vivem Numa cela Pagando pelos Seus crimes Quantas mães Têm seus filhos Doentes E não sabe O que fazer E clama Deus Para que a tua Bondade Esteja presente Na vida De cada um Deles Nós pedimos Deus Pelos pais De família Que estão Desempregados Pedimos Que o Senhor Os abençoe Poderosamente Meu Deus Dando a cada um Deles O direito Senhor De ter A tua Presença A tua Direção Meu Deus Eu peço Meu Pai Em nome De Jesus Cristo Visita Senhor Os comerciantes Os empresários Os vendedores Teus filhos Senhor Que estão passando Dificuldade Financeira No meio De toda Essa crise Econômica A Deus Tu és O Deus Da provisão Da providência Então nós Pedimos O teu Agir Para abençoar Senhor Oramos Pelos irmãos Do Rio Grande do Sul Todos os dias Pedindo Que o Senhor Os ajude A reconstruir Suas vidas Que o Senhor Possa abençoá-los Poderosamente No nome Santo e Poderoso De Jesus Cristo Pai Abençoa Com teu Poder Com a Multiplicação Os irmãos E as Irmãs Que são Dizimistas Ofertantes Que tem Votos E propósitos Com a Casa do Pai Com a Igreja Pão Da Vida Que ajudam A tua Obra A crescer E a Multiplicar Abençoa Paisinho Abençoa Nossos Pastores E pastoras Obreiros E obreiras Nossas Moderadoras Moderadores Nossas Ovelhinhas Amadas No Brasil E no mundo Que a tua Mão Poderosa Esteja Estendida Abençoando A todo Instante É isso Meu Pai E nós pedimos E agradecemos No santo E poderoso Nome Do teu Filho Amado Jesus Amém Pai Amém Papai Glória a Deus Muito bem Amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor O Jesus O Jesus E por vocês Beijo Inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Pastor Gabriel Batle Bom dia Jesus Do canal Rádio TV Pão da Vida Logo depois O pastor Chico Chagas Vai estar Comunicando Com vocês No culto Do lá Em nome De Jesus É o meio Dia Tem o Pocinho De Jacó Com a Benção De Deus Para a sua Vida Na campanha Força Fé E Vitória Amém Amém Beijou Obrigado Não esqueça Meio Dia No Pocinho De Jacó No canal Igreja Pão da Vida Moçoró Força Fé E Vitória E Vitória A Compartilhar